Louvarei ao Senhor Louvarei, louvarei, louvarei Ele fez a terra e o mar No céu colocou as nuvens Fez o sol e as estrelas Que lindas noites de lua Mas algo mais forte ele fez por mim Teu-me do seu espírito Fez-me chegar aos seus rios e beber Nas águas cristalinas E fora em sua casa Louvarei ao Senhor Louvarei ao Senhor Fez algo mais forte ele fez por mim Teu-me do seu espírito Fez-me chegar aos seus rios e beber Das águas cristalinas E fora em sua casa Louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Louvarei, louvarei Louvarei ao Senhor